E aí rapaziada, primeiramente quero dizer que tô trampando Agosto saiu EP, desculpa por não tá movimentando o canal da maneira necessária Mas vai voltar ao normal, por enquanto tava difícil, andava na escuridão Voltei pra luz e assumi a direção do plano onde eu tava mesmo Só imaginando e calculando os danos e estudando os anos onde tudo aconteceu Onde foi que eu errei, mas agora tô tranquilo, me revigorei Danileira gravando, minha mente tá registrando, emitir, me produzindo Então vou tá estourando, é intercala e também é simbiose O problema que meu pensamento é tanta neurose Já que tô falando em pensamento, há um tempo atrás eu tava mesmo virando detento Do que tava acontecendo aqui do lado de dentro Às vezes parecia que era a sala do templo, quatro horas aqui dentro, são cinco horas lá fora Nesse momento qualquer homem chora, preocupadão mesmo tentando rimar Sem vontade de ir, tá de batalha pra batalhar Minha vontade era rimar, ficar no meio da natureza Já que de verdade essa que é a riqueza Única certeza dessa vida é a morte Enquanto eu respiro eu treino pra ficar forte No corpo, no físico, então eu sou Mais um mutante psíquico Pensador, diferenciado de tudo que cês já viram Voltei pra matar todos aqueles que já riram Aí porque foi que vocês sumiram Porque foi que vocês não se uniram Porque foi que vocês desacreditaram Daqui a pouco vai sair um CD pros que falaram E a gente vai ficar no CD mesmo cheio de punch Pique o Everest em dia de avalanche Cês vão ficar preocupado com o que cês vão ouvir Depois desse tempo fora vou me redimir, vou gravar Simplesmente som pesado, pancada como se fosse uma granada Sem pino prestes a estourar Só que ela ainda não foi acionada Só tirei o pino, mas eu tava segurando a saída de ar Pra ela não poder estourar Pois tem um momento certo, eu também sei quando jogar Também sei quando voltar, pois sou bom jogador Só que rap não é um jogo como a que geral falou Se for só mais um jogo no meio de tantos jogos Esse é o mundo no meio de vários mundos Porque o mundo central é nosso Já que nada disso aqui com certeza é nosso Nossa chance de tá vivo mesmo eu tô aproveitando Treinando e estudando pra poder voltar ensinando Lecionando, não me lesionando Só que no momento eu só rimo me emocionando Sem sentimentalismo, mas rimo com o meu emocional De uma maneira que a rima sai natural Faço uma viagem astral a cada segundo E fico puto quando falta um pouco de amemo na minha garganta Mas vocês tão vendo o microfone é uma arma branca E eu tô sem microfone, mas tô com minha arma branca E pelo que eu tô vendo a pena não é branda Só que tava mesmo querendo rimar Mó tempão que eu não solto um vídeo e vi que eu tinha que soltar Vi que eu tinha que gravar Falei Danilo, vem gravar Vou pôr uma base qualquer mesmo pra gente poder rimar Vou fominhar, vou rimar o tempo inteiro Que tiver na base que se danem os ponteiros Eu tô despreocupado, sou como Michel Morteiro Só que eu tô vivão, tô distante de todo qualquer mosteiro Salvinho Lutero Eu ainda luto e quero libertar os duelos Só que o povo tá acreditando na indulgência Bebida Lincoln Day vai parar de ser preferência Vamos voltar pra manter viva a essência 061, excesso errado, resistência Pau no cu da moda Tchau